Pense no homem de moral Essa rei filho, deputado federal Pra votar nele eu sou mais um Essa rei filho, 4321 É 4, 3, 2, 1 É 4, 3, 2, 1 Essa rei filho, 4321 É 4, 3, 2, 1 É 4, 3, 2, 1 Essa rei filho, 4321 Que coisa boa, que me alegra o coração Ver um filho dessa terra na capital da nação Mostrando a força desse povo tão guerreiro Essa rei filho, é o mensageiro, é a voz do Maranhão Essa rei filho, é o mensageiro, é a voz do Maranhão Arrocha aí, pense no homem de moral Essa rei filho, deputado federal Pra votar nele eu sou mais um Essa rei filho, 4321 É 4, 3, 2, 1 É 4, 3, 2, 1 Essa rei filho, 4321 É 4, 3, 2, 1 É 4, 3, 2, 1 Essa rei filho, 4321 Ei, meu patrão Esse já bombeiro vota no homem E você? Olha, presta atenção Anota aí 4, 3, 2, 1 Pode confirmar Pense no homem